Estávamos falando das evoluções e que o pessoal sempre acaba tendo um pouco de receio às evoluções tecnológicas, né? E aí você vai criando divisores. Vamos falar de uma grande divisão que teve no setor automotivo, a injeção eletrônica. Pois é, e a gente vai caminhar lá. Quando surgiu a injeção eletrônica, aquela Getronic, Catronic... L-E, Getronic, Bosch, que equipou todos os carros nacionais de injeção. A hora que surgiu isso aí, a grande maioria dos mecânicos falou que isso aí era uma porcaria. Porcaria, que não vai dar certo. Mal eles sabiam que aquilo veio por causa de normas de emissões. Não tinha como voltar para trás. Não tinha. É, ali não tinha. Ia ser aquilo ali ou ia ser aquilo ali? Não tinha outra forma. Você tinha, antes disso, que não chegou no Brasil, as injeções mecânicas. Mercedes-Benz, né? Sim, BMW, Mercedes. Que já tinha um controle de emissões melhor. E depois veio a injeção eletrônica. A injeção eletrônica não veio ao Brasil, chegou no mundo, porque eles queriam eletrificar, deixar eletrônica ali, alimentação. Não. Tinha todo, tem toda uma evolução de máximo de emissões permitidas. O sarrafo subiu. Ia subindo. E quem não tiver eletrônica, não vai passar por cima da vara. Exatamente. Então, indo nesse caminho, desses haters que chegam ali, eu não digo nem hater, do pessoal que chega pelo corte, muita gente comenta lá, porque saíram alguns cortes, tanto da sua primeira participação aqui, em que a gente falou, qual era a sua opinião sobre o carro elétrico? Daí depois o Corden foi um outro camarada que eu perguntei. E também, agora no podcast da semana passada, também perguntei lá para o Jack, que é um rapaz que trabalha com customização, mora em Las Vegas, lá nos Estados Unidos. Também perguntei para ele, porque eu falei, pô, é um cara que mora fora. Então, qual é a tua opinião sobre isso aí? Ele mora em Las Vegas. Mora em Vegas. Então, lá eles têm uma experiência boa com isso aí. Está do lado da Califa e tal, né? Então, vamos lá. O lance é, você enxerga o carro elétrico no molde que ele é hoje, como uma tecnologia que vai ser similar ao que a gente acabou de comentar da injeção eletrônica? Não tem nada a ver. É? Nada a ver. São coisas completamente diferentes. A gente está falando de, numa injeção eletrônica, você está falando de evolução de uma alimentação, de um motor térmico, a combustão, tudo mais, melhorias de tal. Mas quando a gente fala de carro elétrico, cara, olha a quantidade de transformação que está tendo. A Hertz acabou de anunciar que vai vender os seus 20 mil carros elétricos. Eu vi isso aí. Por quê? Porque é ruim? Não. É porque aquela coisa ainda não tem autonomia. Não tem ainda, você não tem liberdade. É um carro que você tem que fazer plano de voo. Aquilo não tem cabimento. Aí começa a inventar. Não porque a marca tal vai lançar uma bateria que você carrega com 10 minutos, você roda mil e tantos quilômetros. Cara, vamos falar de física e química. Cara, uma bateria para 1.100 quilômetros, ela tem que ter 250 kWh de capacidade. Como que eu vou enfiar em 10 minutos isso dentro dela? Nunca isso vai acontecer. Desculpa aí, engenheiros, japoneses, chineses, o que for. Nunca isso vai acontecer. Isso é impossível de acontecer. Ah, mas que tem bateria de tecnologia XYV. É lítio misturado com outra coisa. E a única coisa que vocês conseguem fazer é colocar alguma coisa adicionada ao lítio para controlar a temperatura e você conseguir fazer isso. Ela pode ficar mais leve, mas fisicamente falando, você não vai conseguir enfiar em 10 minutos elétrons dentro de uma bateria de 200 ou mais de 200 kWh em 10 minutos. Isso nunca vai acontecer. Esse é um primeiro ponto. Porém, você acha que eu sou contra o carro elétrico? Não. Aqui no estacionamento eu já estou de prios. Aquele priozinho que estava lá? Tô com ele. A minha esposa não abre mão do elétrico dela. Ela tem um Zoe. Renozinho, né? Renozinho, Zoe, elétrico. Um dos primeiros a chegar no Brasil. Mas tem um detalhe. Assinatura, brother. Porque eu sei o que vai ser o mico desse negócio depois. Vai tentar vender um Zoe depois com 150 mil quilômetros. Procura agora, galera que tá achando ruim. Olha o preço de um Corolla híbrido e uma combustão do mesmo ano. E olha aí pra comprar. E vai ver há quanto tempo tá anunciado o híbrido. A galera tem medo. A bateria que custa 30 mil. E não é só a bateria que aquele carro tem. Tem o inversor de frequência. Ele tem o próprio carregador que tá ali dentro do carro. Quem diz? Ah, mas tem garantia de 8 anos a bateria. A bateria pode ter. Mas se estragar o resto. E o cara virar pra você e falar assim. Olha, no caso do Prius não. Que ele é autocarregável e tudo mais. Mas um carro elétrico. Você me pegou um carro de luxo elétrico. Você vai lá. Um dos grandes problemas do Brasil é a instalação elétrica e tal, tal. Qualquer instalação elétrica que você for aí. Se for um engenheiro. Uma montadora. Se for não engenheiro e mandar fazer uma perícia. Vai estar errado a sua instalação elétrica. Você não vai ter um aterramento legal. Você não vai ter um neutro bacana. O cara vai chegar e vai falar. Estragou. O carregador da sua residência estragou. O pack de baterias não tem garantia. Mal uso. Chupa uma bateria de 250 mil e chefe. É. Isso é... Isso eu acho que é um tema... Ainda que... Obviamente, né? Não é a hora do carro elétrico. Ainda. Um carro híbrido. Vai. Olha, você tem a bateria. Tem um motor elétrico ali. Eu estou com o Prius 2012 aqui embaixo. O carro funciona lindamente. Já trocou o pack de baterias dele? Trocou porque não existia manutenção preventiva. Como a gente está fazendo hoje lá na Kaizen. Como é que é isso aí? O que acontece com aquele pack de baterias? Está ali as baterias. Ela é uma tecnologia mais acessível. É uma bateria de níquel, metal e hidreto. Não é lítio. Ela é refrigerada com ventilação forçada. A ar. É um Hercule. E só que as baterias do meio... Bem no meio do pack, elas sofrem temperaturas de todas as outras. Aquela história do pinguim. Que já falamos. Não bate o vento. O pinguim lá no... Lá no Polo Norte. Por que eles não morrem? Porque eles ficam lá juntinhos e vão trocando. É que está no meio, sai para a extremidade e vão trocando. Vai fazendo um rodízio. E aí nessa bateria a gente faz a mesma coisa. Aí você aumenta a vida útil desse pack. Só que no meu carro ninguém fazia isso. Estragou as células centrais. Como é ligada em série, você mata o pack. Certo. E aí você tem que trocar depois aqueles tijolinhos ali. Existem manutenções para ser feitas, preventivas, que a gente consegue fazer hoje. Mas é uma bateria de 1.1 kWh. Que auxilia a sair da inércia, que é onde gasta mais. Retomada. Manobras. Então você tem um motor eficiente. Sem precisar de colocar tonelada. Pensa bem. Esse carro de 1.100 km de autonomia. O que ele vai ter de peso adicionado, cara? Acho que é em torno de 5 kg cada kWh. Vai virar o quê, velho? Cara, é surreal. É surreal. Obviamente que por trabalhar no meio automotivo, eu me interesso nas tecnologias que estão vindo, em saber o que está acontecendo e tudo mais. E recentemente eu fui numa viagem, quando eu fui lá para o Sema Show, acabei alugando lá. Acho que aluguei um Mustangão conversível, quatro cilindros, turbão. Eu aluguei isso aí quando eu fui para lá a última vez. Faz mapa. Vixe, vê aquele nome dele. Aqui, eu e minha esposa. Chegamos, Califórnia. É, Califa. Camaro e Mustang. Ela falou, Mustang conversível. A Flavinha falou a mesma coisa. Entramos no Mustangão, né? Isso tem... Pô, 10 anos já, cara? 10 anos já, cara. 10 anos a bagaça. Não quatro cilindros, motor EcoBoost? Já tem 10 anos aquele motor, velho? Não, não tem tanto. É menos. Se foi um EcoBoost, é menos. Tinha só o V8 V6 há 10 anos atrás. Não, não. Era quatro cilindros. Era um dos primeiros quatro cilindros. Então, a data vai ser isso aí. É que a gente está velho. 10 anos atrás era 2014, velho. Exatamente. 2014 capaz de já ter. Já tinha fio, Ju? Exatamente. É EcoBoost, cara. Aí entrou conversível, entrou. Na hora que começou a andar, o cabelo começou a bagunçar lá. Fecha aquela porta. Uau! Aí eu peguei aquela estrada que liga a Califórnia para Las Vegas, que você ia passando. Sim, uma reta. Uma reta infinita lá. Aí você alugou o Mustangão. Aluguei o Mustangão e tal. Mustanginho, né? Mustanginho. É, mas eu achei espetacular aquilo ali. O ronco sai pelo alto-falante. E o que manda é o que você sente, né? O que os outros sentem, né? E era muito louco, porque ele tinha o puta ronco animal com a capota fechada. Que se eu abrisse, acabou o ronco. Não dá para você ouvir, cara. O troço é... Mas, enfim. O carro é muito honesto, muito legal. Inclusive, dizem as más línguas que rolou uns comparativos amigáveis ali com os dojão. Uns rapazes que estavam nos doj, assim. E... Aguenta não. O Mustang e o Camaro viraram carros agora, nas últimas gerações. Sim. Hoje eles têm plataforma. Ficou muito legal. O monobloco é realmente um monobloco. Dispensão independente. Baseado com um europeu. Uma dinâmica legal.